Existem histórias que utilizam a realidade pra nos mostrar muito além, sabe? Seja algo que tenha acontecido na história e não deva ser repetido, ou algo que relacione a nossa humanidade, nos mostra o quão humanos somos e o quão ligados nós estamos, seja por um objeto mágico, seja por uma guerra. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou te dar 5 motivos pra ler Ecos. Esse é um novo lançamento da Dark Side pelo selo Dark Love, que só tem escritora topzera, né? Só escritora incrível. E pra começar a conversa, eu amei esse livro e é exatamente por isso que eu vou te dar 5 motivos pra lê-lo. Mas, antes disso, caso você não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa seu joinha porque ajuda demais a divulgar, a mostrar o vídeo pra outro amigo. Falando em amigo, mostra esse vídeo pra um amigo que você gosta, que quer dividir uma leitura de repente. Esse livro é ótimo pra isso. E também me segue nas redes sociais pra gente bater um papo, trocar uma ideia, você acompanhar ali tudo o que eu tô postando e o que está por vir aqui no canal, ok? Então vamos para esses 5 motivos porque eu tenho muita coisa pra falar e o meu coração aqui tá querendo se abrir pra você. E o primeiro motivo pra você ler Ecos é que essa história é construída de uma forma única, sabe? Eu nunca vi tanto dos irmãos Green aqui nesse livro. E eu vou te explicar mais ou menos porque eu vi tanto dos irmãos Green contando um pouco da história. Logo de cara nós somos apresentados ao Otto, um menino que tá brincando ali de esconde-esconde com seus amigos. Ele resolve se esconder ali no meio da floresta, vai se embrenhando, vai se embrenhando e não sabe onde tá. Então ele encontra 3 mulheres e elas dizem que existe uma profecia, digamos assim, relacionada a uma gaita rara. E é a partir daí dessa coisa toda, conto de fadas, que nós vamos ser apresentados a mais 3 crianças que vivem à sombra da Segunda Guerra Mundial entre 1933 e 1942. O mais curioso é que ao longo dessas histórias, dessas 3 crianças que a gente vai conhecer, é que eles encontram exatamente essa gaita. E eles talvez tenham a música pra superar muitas coisas ali. Isso é incrível, sabe? É exatamente por isso que parece com o conto dos irmãos Green, mas tem um desenvolvimento surreal, sabe? É lindo. Esse livro é lindo. E já que eu comecei a falar sobre música, esse é uma parte do segundo motivo. O segundo motivo é que a música é parte essencial dessa história. E muitas vezes vai mostrar e traduzir o sentimento da maioria dos personagens. Teve um momento que eu parei assim, cara, não, eu preciso baixar essas músicas, eu preciso ouvir o que eles estão ouvindo pra entender o sentimento deles. E foi sensacional, sabe? Foi transcendental, digamos assim. Além disso, a música aqui, ela tem uma metáfora incrível em relação à bondade, sabe? Cada pessoa é um instrumento, cada pessoa tem um som diferente, uma melodia diferente que pode tocar a sua vida. O terceiro motivo pra você ler Ecos é que esse livro é sobre muitas coisas. Ele tem mensagens incríveis, ensinamentos incríveis sobre a música, sobre empatia, sobre a humanidade. Mas eu acho que a maior coisa que tem nesse livro em relação à mensagem é pra gente incentivar a pessoa, sabe? Incentivar o outro a fazer aquilo que sonha, incentivar o outro a seguir aquilo que ele tanto deseja. E eu acho que esse livro serve tanto pros adultos que estão ali, de repente, com os seus sonhos aquebrantados, quanto pra jovens, sabe? Adolescentes que estão ali, de repente, querendo seguir uma carreira que parece ser difícil, que as pessoas não acreditam. Mas provavelmente vai ter alguém que vai dizer, não, faz isso, vai dar certo, você é bom. E tem muito disso nesse livro, sabe? Em relação a sonho, a seguir seu sonho, a seguir tudo aquilo que você deseja. E o quarto motivo, eu acho que é o mais curioso, é que não existe um clímax nesse livro. Na verdade, ele inteiro é um clímax. E ele, cada parte dele é terminada com um cliffhanger. Sensacional, você fica tipo, meu Deus, o que que aconteceu? E a autora simplesmente para e você quer saber o que que está acontecendo com esses personagens e ela não te conta. Ela vai te contar, mas não naquele momento, né? E é aí que mora um outro toque dos contos dos irmãos Grimm. Você vai começar uma outra história sobre um outro personagem, mas toda a melodia e toda a harmonia da coisa tá ali naquela nova história, sabe? Você é como se fosse uma música e você fosse ali, ó, na onda do negócio e ficasse feliz, lendo aquilo, ou angustiado, ou chateado. E é como se Echoes fosse exatamente uma canção. Nossa senhora, eu falei bonito, hein? E por último e não menos importante, Echoes é uma mistura incrível de diversos elementos, só que muito bem encaixados e muito bem escritos, sabe? A gente consegue encontrar aqui um belo punhado de fantasia, uma boa quantidade de ficção histórica e um quê, né, de contos de fadas, mas muito bem orquestrado, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, que deixa seu coraçãozinho ali meio que quebradinho, em pedacinhos, com buraquinhos, mas que tem uma história incrível, com elementos maravilhosos. Sério, eu tô apaixonada por esse livro. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desses cinco motivos, e que esses cinco motivos tenha te convencido a ler esse livro. Caso você acompanhe o canal, ou talvez não saiba, eu gosto muito de histórias que se passam ali na Segunda Guerra Mundial. Só que esse livro foi surpreendentemente bom de uma forma surreal, sabe? Existem ali elementos que realmente tocaram o meu coração em relação à humanidade, à empatia, e a questão de você conseguir tocar alguém, a vida de alguém, mesmo que essa pessoa esteja longe, mesmo que você nem saiba que essa pessoa exista, você simplesmente deixou aquela pessoa ali feliz ou, sabe, inspirada de alguma forma. E é exatamente sobre isso que esse livro é. Eu acho que Ecos vai ficar ecoando na minha mente por muito tempo, porque é uma história, sério, avassaladora de diferentes maneiras, como eu disse. A gente tem de tudo nessa história, então é isso. Caso você tenha ficado curioso ou curiosa pelo livro, o link pra comprar vai estar aqui no box de informações. Eu espero que você tenha gostado do canal, caso essa seja a sua primeira vez. Não deixa de se inscrever, vai ter uma bolinha aqui, um outro vídeo aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!